É como tu disse mesmo, né, José Carlos, assim, até a gente conversando antes, né, tu falou que todos os dias tu te acorda cedo, né, 5 horas da manhã. E aí ele até contou pra gente como é que tu faz de manhã, né, porque tu acorda e tu vem aqui direcionando. Primeira atenção é a da Chiquinha, né? Sim, ela se adapta muito a gente, por exemplo. Se a gente acorda tarde, ela acorda tarde. Se a gente acorda cedo, ela acorda cedo. Aí a primeira coisa que eu faço, eu abro a gaiola dela, eu pego alguns tenebros, deixo em cima da caixa dela e ela se alimenta sozinha. Aí depois ela dá uns pulos pela casa e vai atrás de mim na cozinha. E ela fica assim no meu ombro, eu preparando o café da manhã e ela fica no meu ombro. E eu sempre dou alguma comidinha pra ela. Aí depois eu venho, ponho ela na gaiolinha de novo, daí eu vou trabalhar. Né, Chica? Você é curiosa, né? É, mas tem que... Claro, ela é muito curiosa e mimosa, né? Coisa mais linda. Tudo que é novidade, tudo que é novidade, ela adora. E assim, eu ia te perguntar. Também outra coisa pra vocês, vocês vieram adquirir ela em São Paulo, né? E como é que foi esse transporte? Porque ela tem o chip do Ibama, né? Até não sei quem pode falar pra mim como é que foi do presente, que tu teve que providenciar tudo isso antes na surpresa, né? É, então, quando nós vimos na Bahia, eu até perguntei pro rapaz, eu falei, quanto que é o macaco? Ele falou assim, ah, custa 50 reais. Eu falei, sim, mas isso não tem autorização do Ibama, não tem nada legalizado. Ele falou, não, eu peguei na floresta. Eu achei um absurdo. Daí eu falei, não, eu não quero ter um animal assim, então é melhor eu não ter. Você já viveu, teve, né? Isso foi tirado da família, do ambiente natural dele, que ele tava acostumado a viver. Aí eu, mas fiquei com aquilo na cabeça, que minha esposa se apaixonou. E eu também, quando eu vi, né, eu adorei. Aí chegando em São Paulo, eu passeando na Zona Leste, do outro lado da cidade onde eu moro, eu acabei entrando num pet shop grande e acabei vendo a Chiquinha. Na hora que eu vi, pensei duas vezes. Eu já comprei na hora, não pensei em mais nada. Daí comprei tudo com acessório, tive a orientação do veterinário. Tem ração pra macaco também, eu esqueci de falar, ração específica pra ela. Tem dois tipos de rações pra ela. E eu trouxe também de São Paulo, inclusive eu tenho que mandar trazer mais. E ela adora, ela come bem, super bem. Aí chegando lá em São Paulo, eu achei essa pet shop, daí perguntei se era legalizado, tudo direitinho. Aí ele falou, é, ela tem registro no Ibama, ela tem o chip, ela tem, é toda legal. Tanto é que o preço é um absurdo. Mas pra contentar minha esposa, eu comprei. É um presente. Vale a pena o preço. É um presente e tanto, né? E na verdade, tu também te apaixonou, né? Sim, eu adoro, eu sou apaixonada. Ela é bem apegada, eu também sou muito apegado a ela. Eu tô no trabalho, penso como é que ela tá, dou uma ligada aqui às vezes. Ela chora quando a gente não tá presente, assim, mas se acalma. Agora ela tá mais adaptada aqui. Mas às vezes eu levo ela pro trabalho também. Ela fica onde nós estamos, ela tá super bem. Com certeza, até porque vocês passam um tempo fora. E o macaco é impressionante, né? Ele é uma pessoa, ele age como uma criança, né? A gente até tava conversando isso antes, porque ela realmente, ela faz uns barulhinhos assim. Imagina, quando você sai, ela deve chorar mesmo, né? Chora, chora bastante. Agora, a sorte que ela já se apegou um pouco à mãe também, né? A minha mãe. Aí ela tá mais assim, né? Mas mesmo assim, ela chora. Não, assim, é importante também, outra coisa que o José Carlos falou. O pessoal que deve estar nos assistindo em casa tá perguntando, né? Tu falou da liberação do Ibama, que tu tem em tudo. Então, assim, é bom, gente, isso que ele disse. Vocês viram? Um rapaz ofereceu um sagui por 50 reais. Se ele fosse uma pessoa, né? Que não tivesse consciência e tal, teria comprado. Então, isso é importante pra vocês. Assim, não é só porque a gente gosta de um animal de estimação. A gente vai pegar, vai comprar e vai enfiar dentro de uma gaiola. E assim, por isso que muitas pessoas até comentam, né? Daquele detalhe. Já não é da verdade, botar na gaiola e o bicho, tadinho do animal, preso. Isso que o rapaz tava fazendo lá era errado. Mas no caso da Chiquinha, ela já nasceu em cativeiro. Então, esse é um cuidado. Claro, ela foi feita, foi gerada ali dentro. São várias gerações dentro de cativeiro. Então, ela tem um pouco do instinto dela natural. Ela tem. Mas a adaptação dela é muito grande dentro de um cativeiro. Se eu pôr ela na natureza, ela não vai conseguir sobreviver. Com certeza, porque vocês dão comida pra ela na boca, né? Então, imagina, ela vira a comida de um outro animal, né? Nós somos a família dela agora. Ela é nossa dependente. Então, ela precisa da gente pra tudo. Ela me vê como o pai e vê ela como a mãe. Então, o macaco sempre vive em comunidade, né? E eles são muito organizados. Então, ela vê a gente dessa maneira. Tanto é que ela protege a gente. Ela tá sempre... Ela procura proteção comigo também, quando ela se sente ameaçada. Ela adora carinho, assim, eu que puxo o pelo dela. Ela dorme até. Uma dúvida até que a gente nem comentou antes, né? Quanto tempo, mais ou menos, dura uma sanguí? 20 anos. 20 anos. Dura mais em cativeiro do que na natureza. Porque quando tá na natureza, ela... Quando tá mais velha, né? Ela fica fraca, né? E fica mais... Os predadores pegam mais ela. Porque, assim, o maior predador dela é o gavião. Então, pegam ela em cima das árvores. Eles nunca descem ao chão. É raro eles descerem ao chão. Daí a gente pega e leva ela... Deixa... Ela vive muito mais do que na natureza. E, assim, os passeios dela, a gente até... Tu até tá com a bolsinha dela de passeio, né, Carlos? Passeio dela. E ela entra aqui e eu fecho aqui. Tem uma tela aqui em cima, uma tela aqui no meio. E aqui dentro tem um paninho pra ela também. Que quando ela tá com um pouco de frio, ela entra aqui embaixo. Ou quando ela sente medo também. Porque quando ela vê alguma coisa muito diferente, ela sente medo e se esconde. E eu sempre deixo um pouquinho de ração que é dela mesmo. É ração pra sagui. Né, Chica? Né, Chica? Vai comer? Ela adora essa ração. Essa ração é boa, que limpa os dentes. Tem todo o tipo de vitamina que ela precisa, tem aí. E, assim, vocês têm que mandar buscar em São Paulo? Porque com certeza a ração que ela come não deve ter aqui, né? Não, não tem. E em São Paulo são poucos os lugares que tem também. Mas agora a gente achou em Rio Grande, né? Não, em Tenebro. Algumas coisas... Ah, é só o Tenebro que a gente achou em Rio Grande. Que eu tava passando lá e eu vi uma gaiola grande, né? Vi essa aqui maior. Aí perguntei pra ele. Daí ele perguntou que animal eu tinha. Eu falei que tinha um sagui. E ele disse que me faria até um desconto se eu levasse o sagui pra ele conhecer. Ele é apaixonado por animal. Então, é um cara muito querido, muito gente boa. Aí eu levei a Chiquinha pra ele conhecer. Ele se apaixonou por ela. Daí eu comentei da alimentação. E ele disse que o irmão dele cria esses Tenebrios. Aí eu falei, meu, tô desesperado atrás. Eu não consigo aqui. Eu vou ter que mandar vir de São Paulo. Ele falou, não, meu irmão cria. Eu te vendo uma caixa com o que ele se reproduz. Pois é, né? E eu também queria ver com vocês, assim, como é que funciona a questão do veterinário pra ela, né? O José Carlos, eu acho que pode... A gente conversou até um pouquinho antes. Tu me disse que tu leva ela em São Paulo, né? Que tu tinha um certo, né? Foi o veterinário onde eu comprei, o pet shop que eu comprei, que tem que ser um veterinário específico pra animal silvestre. Não pode ser só de cachorro ou só de gato. Tem que ser específico pra cuidar dela. Tanto é que pra eu transportar ela pra cá, de São Paulo pra cá, eu tive que fazer uma GTA, Guia de Transporte Animal. E é só esse veterinário que pode dar essa autorização. Nenhum outro pode. Eu até deixei porque ela se apoiou. Ai, gente, que coisa mais linda. Você tem que ver, parece aqueles papagaio, aqueles macaquinhos que a gente ganha de pelúcia, né? É muito linda. Olha só o que que é. É a coisa mais linda. Olha o carinho dela. Todo animal que recebe amor e carinho das pessoas, eles retribuem também, né? Isso é uma coisa certa. Pois é, então eu ia pedir pra... Não sei se vocês têm um e-mail pra disponibilizar, porque de repente muita gente que tá assistindo ficou com curiosidade e com vontade de ter uma chiquinha também, né? Aí eu não sei qual de vocês pode fornecer o e-mail. Eu posso falar, sim. Mas primeiro eu gostaria de falar que é o seguinte, é muita responsabilidade ter um animal desse. Tem que se pensar muito bem antes de comprar, tá? Mas se tiver alguma dúvida é só entrar em contato pelo e-mail zeca.gouveia.com.br Tá bem, muito obrigada. E belas palavras do José Carlos em relação aos animais, porque acho que todo mundo, né? Não independente, é um saguí no caso, mas pra todos os animais, né? É importante ter esse cuidado e esse amor e responsabilidade. Porque não é só pegar, não gostei e, ah, cresceu, passou do tamanho que eu queria. Exatamente, vou largar fora, né? Não é assim. Mas, gente, olha, adorei ter visitado vocês. Muito obrigada por ter aberto as portas da casa de vocês pra nos receber. E com certeza o pessoal que tem nos assistido em casa pela Estação dos Bichos adorou o quadro de hoje. Muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigado a vocês, é um prazer. Até mais. Muito obrigada. Então, a Chiquinha, né? E o animal de estimação da Aline e do José Carlos foi o nosso bichinho de estimação dessa semana. E o animal de estimação da Aline e do José Carlos foi o nosso bichinho de estimação dessa semana.